O que é o Conexão Popular? O presidente da Câmara Federal, deputado Eduardo Cunha, colocou a pauta novamente para votação 24 horas ou menos depois e foi aprovada a redução da maioridade penal. Na sua avaliação, doutor, isso realmente significa um avanço para o Brasil ou o Brasil regride e muito com essa decisão do Congresso? Olha, me parece, eu digo às vezes entre os amigos, quando falo com a imprensa de modo geral, que quem é favorável à redução da maioridade penal, e eu digo isso com muito respeito, não conhece a crueldade do sistema prisional brasileiro. E tem um déficit absurdo. Absurdo e são maltratados. As pessoas que estão presas, elas sofrem uma violência diária, sem embargo, do empenho dos nossos diretores, dos nossos funcionários, do nosso coordenador, que é muito bom também, muito competente, dos juízes, promotores, todos se empenham. Mas o sistema em si é tão cruel que ele acaba aumentando o grau de violência que as pessoas já naturalmente amaram. Nós trabalharmos com a possibilidade dos nossos adolescentes passarem a fazer parte desse sistema é algo que me soa absolutamente absurdo. Mesmo porque a Fundação Casa vem exercendo um papel interessante, digamos assim, no resgate desses jovens. Existem exageros, né? Sim, claro. Existem exageros que a mídia mostra de forma explícita, espancamento de menores, enfim. Não, sim, mas os técnicos da Fundação Casa exercem, no mais das vezes, um trabalho interessante, né? É óbvio que a exagera tem que ser punido, né? Sim, sim, claro. Mas tem feito um trabalho interessante examinando os jovens, fazendo com que eles verifiquem o que eles pretendem das suas vidas, aonde falham, aonde acertam, qual a deficiência familiar e assim por diante. É que as pessoas, de modo geral, não acompanham esse trabalho, né? Repito, os exageros precisam ser sempre punidos, mas o trabalho é bem feito. Agora, há o argumento de que a criminalidade está elevada, de que muitos jovens praticam crimes, nós diminuirmos, é um equívoco. Primeiro, porque nós não temos dados. Não existem dados no Brasil que comprovem que os jovens pratiquem tantos crimes assim. Nós sabemos no dia a dia que praticam, mas eu me refiro ao Brasil, de modo geral. Os dados não são confiáveis. Em segundo lugar, o nosso objetivo, como sociedade organizada, e esse objetivo, ele é amplamente abraçado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei que trata dos menores, né? Das crianças e dos menores, é salvar, é resgatar esses jovens. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, ele condiz com a realidade que nós vivemos hoje? Ele é atual? Eu acho que nós caminhamos. Quando ele surgiu, de fato, as ideias eram ideias de vanguarda, né? De vanguarda. Mas hoje... Nós estamos caminhando. Tanto que, ao longo do tempo, existem muitas melhorias que foram, como se fala, aprovadas, né? Ou emendadas a esse Estatuto. Nós estamos num caminhar. Mas ele é bom. Nós podemos cumprir. A questão é que nós sempre vamos voltar à origem da violência urbana. Qual a origem? São vários os fatores. Um dos fatores principais é a ausência de políticas públicas. Parece que o legislador, parece que o homem público, de modo geral, não quer gastar dinheiro com jovens. Porque eles acabam arrumando alternativas outras que não sejam gastar dinheiro, né? Não seja aplicar no nosso jovem. Até pensa errado em achar que gasta. Ah, sim. Na verdade, é um investimento. Exatamente, é. Tem toda a razão. Investimento. Falta investimento. Agora, me diga uma coisa. Qual é o percentual de ressocialização hoje no Brasil, se o senhor quiser trazer para a nossa região, inclusive, dos detentos hoje? Olha, é claro que... Tem um percentual? Tem dados sobre isso? Não, não. Nós não temos dados confiáveis a esse respeito. O que nós podemos verificar dessa análise global do Vale do Paraíba, é que o homem preso, o homem encarcerado, quando ele sai das unidades prisionais, quando ele sai da unidade prisional, ele tem grandes dificuldades. Raramente arruma emprego, não tem chance nenhuma, ele não se preparou no cárcere. Então, o futuro vai depender muito mais dele do que de outro fator. Nós precisamos cuidar do homem preso. Há cinco anos, eu tive na primeira audiência pública aqui na Câmara de Itaubaté, e eu disse isso, que eu faria um convite para as pessoas pensarem no proigresso. Proigresso é um projeto interessante, que já tem na área federal, na área estadual, e nós não temos ainda em Itaubaté. Temos em São José, mas não é aplicado. No Vale inteiro, nós não temos. Em Itaubaté, o prefeito está pensando nisso já há algum tempo. O que é isso? Nós obrigarmos as empresas que sejam contratadas, ou que forem contratadas pelo município, elas só serão admitidas se contratarem um número mínimo de presos, ou de pessoas advindas do sistema prisional. É o número mínimo para uma obra de mil pessoas, por exemplo, claro, é um exemplo, ter que contratar 20, 25. É um início. Isso nós já temos na área federal, temos na área estadual, não temos aqui. Mas, infelizmente, as pessoas acabam não concordando com isso. Nessa audiência pública, foi a primeira, repito, aqui na Câmara, uma pessoa do povo veio à tribuna e disse, o promotor de justiça, ao invés de se preocupar com os homens honestos, se preocupa com os homens delinquentes. Como é que o senhor lida com esse tipo de insinuação? Não, eu compreendo, mas é a falta de informação da pessoa. Se nós não damos emprego a essas pessoas, o crime volta para nós. Se nós não cuidamos das nossas crianças, o crime volta para nós. Está voltando. E não adianta pensar que por polícia na rua, por policial para investigar, que vai resolver, não resolve. O trabalho da polícia ou ele é preventivo ou repressivo. A prevenção é numa escala mínima. Nós precisamos de políticas públicas. Nós precisamos convencer os nossos prefeitos, os nossos vereadores, da necessidade imperiosa de políticas públicas. Essa é a questão. Mas a segurança, sendo uma responsabilidade do Estado, não é jogar essa carga muito nos municípios? Além disso, doutor, acrescentaria o seguinte, o senhor considera o efetivo da militar ou da civil pequeno pela população que tem em Taubatela? Sim. Na última audiência pública, que nós realizamos, acho que um mês passado, salvo equívoco, aqui na casa, eu, que é o promotor de justiça, ele tem liberdade para falar o que nem sempre ocorre com as outras carreiras. Eu disse isso claramente. Se nós pegarmos os últimos 10 anos e fizermos uma comparação do efetivo da polícia civil e da polícia militar, nós vamos verificar que houve uma perda impressionante. Então, nós temos, sim, poucos policiais militares. Diminuiu o efetivo e aumenta a população. Claro, e, consequentemente, o crime. Então, quando nós, repetindo, quando nós trabalhamos com o combate à criminalidade, políticas públicas, em primeiro lugar. Segundo, número de policiais civis, número de policiais militares, impunidade, compreendeu? São vários fatores, não é? O senhor acha que o efetivo é baixo, então, hoje? É baixo. Nós precisamos de mais policiais militares, de mais policiais civis. A situação é absolutamente, digamos assim, assustadora. E agora nós temos um problema adicional, que vai ser o possível fim do abono de permanência, não é isso? Aquele abono que os funcionários públicos têm direito... Após aposentando? Isso. Após o tempo de se aposentar, se continuarem na ativa. O curso do INSS. Perdendo isso, não sei onde nós vamos chegar. Agora, só, 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 pedindo o senhor respondendo. A segurança, sendo uma responsabilidade do Estado, não é um fardo muito pesado e colocar isso como uma função do município, que é a iniciativa partida do município. Claro, política social tem que partir do município, do Estado e também da União. Mas não é... o Estado não tem que agir de uma forma mais eloquente nisso? Olha, eu sempre me lembro de um político chamado Severo Gomes, que morreu num acidente de helicóptero com Ulisses Guimarães e tal. Ele dizia, eu não votava nele, mas ele dizia, ele tinha uma frase que me parecia lapidar, me parece lapidar. O homem vive no município, as pessoas vivem no município. O prefeito, o prefeito do futuro não pode mais se limitar ao que diz a Constituição, mesmo porque segurança urbana diz respeito a todos, é de interesse de todos. Seria muito cômodo, ou é muito cômodo, deixar isso para as polícias. Eu sempre digo, quem disse que segurança pública é de responsabilidade apenas das polícias? É um equívoco. O prefeito é responsável, o vereador é responsável, todos nós somos responsáveis. Agora, é claro que nós temos também, vamos melhorar, como corresponsáveis, nós temos que buscar fazer a nossa parte e cobrar o Estado, que faz muito pouco. É óbvio. E vira e mexe, né, doutor? A gente vê que viaturas são entregues, que policiais são formados cada vez mais, cada vez mais, ainda é insuficiente. Mas se nós lotarmos as cidades de policiais, de viaturas, de armamento, o senhor acredita que a criminalidade diminui? Os índices diminuem? Não, a solução não é essa. O combate pressupõe várias frentes. Uma das frentes é nós melhorarmos o efetivo das polícias. A outra é nós melhorarmos a impunidade. E dar condições aos policiais também de trabalhar, dignidade, salário justo. Isso, que não tem, né? Não é que não tem, não ganham o tanto quanto deveriam ganhar. Mas nós precisamos cuidar da impunidade, né? Mas nós vamos sempre esbarrar nessa questão que implica em vontade política. Ir para as periferias e ver o que os nossos jovens têm. Ir para os nossos presídios e verificar o que os presos têm. Nós sempre vamos esbarrar nisso, não é? Tudo bem. Vamos ao rápido intervalo. Voltamos na sequência com o doutor Paulo de Palma. Hoje falando de segurança de forma geral aqui no Conexão Popular. Voltamos em instantes. Até já. Tchau.